Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Negócios e Lazer. Meu nome é Diogo e hoje eu vou mostrar para vocês o Parque de França, localizado aqui no bairro Saguassu, em Joinville. O parque fica em meio a um condomínio residencial e possui vigilância privada, porém, a entrada é aberta, pois o parque é um local público. O parque é perfeito para tirar lindas fotos e é muito bom ficar olhando o lago em meio às sombras das árvores e não dá mais vontade de sair de lá. No Parque de França, você vai promover as árvores, também encontra vários animais soltos andando livremente pelo gramado, como galinhas, gansos, tartarugas, galinha da angola e também pavões. Nos ajude a promover o turismo na região, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. E aí